Música E eu aos teus pés Sem consagro espada Eu não vou perceber Pensões de empolada Caem de ossos Nosso chão Nosso ladrão Deus é mãe Eu sou o seu cão Gosto de o ouvir Até tu adormecer Deve ser amor Eu sou o teu E tu és meu Não podes fugir Eu sou o monstro Só o misto Juntos a Eu sou o meu 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 Caes e ossos Nossos São os ossos Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu